Olá amiguinhos, hoje eu vou fazer um negócio muito louco, que a gente vai testar aqui uma teoria da teoria É, diga meu amiguinho, estevinho, oi estevinho, oi estevinho, oi estevinho, oi estevinho está muito louco Olha isso rapaz, já está acontecendo rapaz, já está acontecendo rapaz, o negócio já está acontecendo mesmo rapaz Olha ali rapaz, olha os bagulhos, tudo ninguém está entendendo, só estevinho está entendendo rapaz Só ele sabe o que está acontecendo, olha as coisas tudo rapaz Vamos lá para baixo e vamos ver se isso é verdade Pois então, de acordo com o meu grande amiguinho, hoje no local aqui onde eu moro, o sol estará a 90 graus do chão da terra Entendeu? 90 graus E o que significa que não vai ter sombra nas coisas, o negócio está muito louco Vai ficar que nem essa imagem aí, está vendo aí essa imagem aí, tipo, espero que fique mais ou menos assim Como se fosse plotado de um jogo ruim, que não fizeram a sombra das coisas É, só que tem que ter sol, agora não tem sombra nas coisas porque não tem sol O sol tem que sair, está indo de lado Temos ali uma pessoa me esperando ali, excelentíssima ali, está vendo? E eu também trouxe alguns objetos muito interessantes para a gente testar Ah, espera aí que eu vou pegar a mochila Olha o que eu tirei da minha mochila Não, mas enfim Na minha cabeça, objetos desse formato vão fazer todo sentido total Porque eles são... não tem como a sombra ficar neles mesmos Então eu acho que um cone vai ficar legal Eu trouxe aqui... ela não sabe ainda Ela vai ficar puta na cara quando ela souber Eu trouxe aqui o... umas petequinhas, peteca Que é um negócio cilíndrico, então dá para botar no chão e testar Eu trouxe aqui uma garrafa Mas aí tem esse troço aqui Então, olha o som, rapaz Ó, o bagulho já está quase sem sombra, rapaz Olha ali, rapaz Olha ali, rapaz O bagulho, rapaz O bagulho está quase no quase, rapaz Temos aqui E temos também um negócio que ela não vai gostar Agora cadê, rapaz? Aqui, rapaz Temos queijo ralado Por que não? Que é um negócio bem cilíndrico, bem bonito Olha só Vamos ver, rapaz Vamos ver, rapaz Meu Deus, já está quase Tem um tiquinho de sombra ali, ali, assim Ali, 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 ó Rapaz Vai dar tudo belezinho É... deixa eu ver que horas são agora Eu não sei que horas são agora Mas tem que voltar uns 10 minutos ainda Vamos ver Olha aí, rapaz Agora é meio-dia e 17 E o negócio é para acontecer As exatas meio-dia e 24 Se não me engano Ou 27 Eu não lembro Entendeu, rapaz? Não lembro Desculpa aí Mas olha só aqui os nossos téticos Meu Deus, o bagulho está estranho mesmo Esse daqui, olha aqui O bagulho está estranho mesmo, rapaz Do céu Olha aquilo ali Parece que está flutuando, rapaz Como é que pode, rapaz do céu? Vamos olhar mais coisa aqui, rapaz Ainda não está, rapaz O bagulho está quase, rapaz Olha ali, rapaz O bagulho Parece que não tem um bagulho mesmo, rapaz O bagulho está flutuando Olha isso, rapaz Rapaz do céu Como é que eu vou procurar mais um negócio aqui? Espera aí, corre aí Olha só isso, rapaz O bagulho parece que está voando E não está na hora ainda, rapaz Olha aqui, rapaz O bagulho é estranho mesmo Não parece? Parece? Mais ou menos Esse aqui está meio torto Então não ajuda muito Porque ele está torto E tem uma sombrinha ali Mas o bagulho está estranho mesmo, rapaz Vamos procurar mais Olha só esses negócios Tudo parece que é tudo de mentira, rapaz Pior que na câmera Eu vou falar a verdade Que na câmera Olhando no celular Parece muito mais do que olhando na vida real Mas parece também Mas parece também, rapaz Mas parece menos Rapaz, vamos ver as pessoas O cara parece que é falso Rapaz, olha o cara Parece que o cara é falso O cara não tem sombra As coisas não tem sombra, rapaz Como é que pode? Olha isso aqui está bem estranho Que coisa, não? Cadê o... Where's my thing? Rapaz do céu A sombra foi embora Porque não tem sol, rapaz Olha aí Que bonito Não tem sol mais O sol foi embora Faltando aí Quatro minutinhos ainda Para o ápice do bagulho Para ficar noventa Cravadinho Mas é isso aí, entendeu? Isso aí Aqui não dá muita emoção Tem que ter o solzão do lado Vamos esperar Ela está analisando ali, rapaz Porque está faltando agora Dois minutinhos, rapaz Menos que isso Ela está analisando Vamos ver Como é que as coisas Vamos ficar Olha ali, rapaz O negócio já está Bem estranho mesmo, rapaz Especialmente esse daqui, né? Não estou vendo mais meu dedo, rapaz Esse negócio aí Tem um tiqui-tiqui-tiqui-tico-tico-tico-tico de sombra ali, ó Eu não consigo ver minha tela, rapaz Está ali um tico-tico de sombra ainda Mas já está Está estranho, rapaz Se eu olhar aqui assim, ó Daqui do ângulo daqui Daqui assim, ó Rapaz Está ou não está, rapaz? Está ou não está, rapaz? O bagulho está estranho mesmo Vamos fazer aqui o 360 Só para garantir Que o negócio está estranho mesmo, rapaz Olha aí Certo? Vamos aguardar aí o minuto do minuto, né, rapaz? Meu Deus do céu, é 12h24 e o bagulho não mudou nada, rapaz. Não tem mais sol pra ver. Mas acho que deu, né? Acho que valeu aí o negócio aí, né? Valeu a intenção, a brincadeira e... Acho que é isso aí, né, rapaz? Acabou, não tem mais sol. Acabou a alegria. Agora no minuto do bagulho acabou o sol. Deus da filha da puta, rapaz. E é isso aí, olha que bonito. Deu? Acabou? Tá bom? Então tá. E tchau. Até outro dia, tá bom? Beijo.